— Tem certeza que eles ficaram bem? — Perguntou o caçador Tony a Dona Lena, perto do curral. Eles observavam mamãe pastoreando as ovelhas. Quatro dias haviam se passado desde a morte do meu irmão Domingos. Papai não saíra da cama uma única vez sequer. Era como se o mundo dele tivesse parado. Acordava e dormia novamente aos prantos, chamando por aquele filho ao qual mais se parecia com ele. Domingos era o companheiro de meu pai em absolutamente todo. Era seu filho mais calmo, o mais obediente, mais amigo e protetor. Papai estava inconsolado. Mamãe, por sua vez, afundara-se nos afazeres do sítio. Foi a única forma que ela encontrou de passar por aquela perda. Acredito que tenha pensado em mim e em Tião. Não fosse isso, nem sei o que ela teria feito. Os caçadores chegavam lá em casa pela manhã e só partiam depois que o sol se ponha. Ajudaram em tudo o que puderam. Com a reconstrução do sítio, o velório e sepultamento de Domingos, conosco, também com a lida que papai não foi capaz de lutar naqueles dias. Foi quando eu conheci um dos homens mais incríveis da minha vida. Jamais me esquecerei da amizade de Tony e da forma como ele nos tratava. Tião passava todos os dias sumido pelas matas. Mamãe sequer o repreendia. Sabia que era a forma escolhida para lidar com o luto. Já eu passava meus dias ajudando na lida e do meu pai. Ele estava cada vez mais debilitado. Numa dessas tardes, eu chorava na nossa varanda, lamentando pela vida simples que tínhamos há poucos dias atrás e que agora parecia uma realidade muito distante. Lembro-me bem dele se sentar no degrau abaixo do que eu estava e de apagar o cigarro que fumava com as próprias botinas. Encostou-se e olhou para o horizonte lindo que tínhamos no sítio. Eu também perdi pessoas, disse ele com uma voz doída que jamais me esquecerei. As mais importantes da minha vida, ele continuou. Limpei minhas lágrimas lhe mostrando interesse. Já faz um tempo que ando por esse mundão atrás dessas coisas que você viu. Caçá-las e exterminar com as minhas próprias mãos é o que ainda traz um pouco de vida para a minha existência. Mas quando eu encosto minha cabeça em qualquer canto que seja para descansar, elas voltam para mim feito mil facas me apunhalando. O que você viu nunca sairá da sua mente, filha. O que você está sentindo também não vai passar. Mas olha para tudo isso que você tem aqui. Quanta beleza que há nesse lugar, disse ele realmente admirado com as colinas. Se eu tivesse certeza que ninguém nesse mundo passaria pelo que nós passamos, eu voltava e era para o meu canto. Um lugar que é feito esse aqui e onde o meu coração está. Ou melhor, onde ele estava antes de eu perder tudo. Quem era o senhor? Quem eram elas? Perguntei antes que pudesse me controlar. Minha esposa e minhas filhas. As mulheres mais lindas que Deus já colocou nesse mundo. Ou que pelo menos já tinham colocado. Porque agora tem você também. Disse ele num tom galanteador me dando uma piscada. Ali estava com 13 anos. Era eu escrito. Mas tinha o gênio da minha mulher, Ana. Já a Helena tinha só três. Essa era a Ana do pé ao último fio loiro da cabeça. Minha lelê, como chamava. Mas o temperamento... Ah, esse era meu. Éramos feito sua família, filha. Gente simples, da roça, Tentando viver a vida como dava até sermos invadidos por essas bestas infernais. Tony pareceu então querer me poupar dos detalhes. Porém, os olhos cheios de fúria do caçador não escondiam a dor que carregava. Você precisa ser forte, Cecília. Por você e por sua família. Precisa estar preparada. O mundo aí fora tá cheio dessa maldição. Nunca se sabe quando, nem quem vai nos atacar. Eu concordei com ele. Estava certo em tudo. O caçador se levantou então e foi ajudar minha mãe mais uma vez. Vai caçar seu irmão. Diga que quero falar com ele. Ele me pediu. Limpei minhas lágrimas e o obedeci. Meu irmão estava sumido desde cedo aquele dia. Ele havia se embrenhado nas matas e eu não tinha coragem de fazer o mesmo. Fui caminhando então pela estrada e gritando o nome dele. Sabendo que se me ouvisse, certamente responderia. Foi quando cruzei com o coronel Leontério na estradinha. Dia, menina Cecília. Dia, senhor. Respondi caminhando. Carona? Carece não. Tô atrás de Tião. Eu vi ele descendo o boquerão. Respondeu o homem de dentro do carro. Deve de estar no rio. Obrigado, senhor. Eu falei pra ele. Vamos, entra. Eu levo você lá. Vai dar uns dois quilômetros aí pra frente. É muito chão. Pensei em aceitar. Mas algo naquele homem não me agradava. Precisa mesmo não, senhor. Eu vou voltar. Tião que fique com fome. Falei virando e voltando imediatamente pra casa. Se eu pudesse enxergar além do véu. Naquele instante eu veria que meu irmão Domingos estava naquela estrada ao meu lado. Exatamente no momento em que decidi dizer não. Quando vi que o coronel havia sumido na poeira da estradinha e segui meu caminho atrás de Tião. Ao voltarmos, percebemos que os caçadores estavam com a mamãe no celeiro. Tião caminhou até lá, porém foi impedido por Dona Helena. Ela então serviu o jantar e ordenou que nos lavássemos. Quando os três voltaram do celeiro, todos comemos em silêncio. Na chácara de expedito, tudo também estava quieto. Não havia mais ninguém vivendo por ali. Eu mesma o procurara pra agradecer o que havia feito na minha casa. Porém meu amigo simplesmente desaparecera. Os caçadores também andavam no céu em calço. Mas era como se o menino simplesmente tivesse sido engolido pela terra. A verdade era que Liberato havia levado a expedito pra capital depois do enterro de Domingos. Sequer deixou que ele se despedisse de nós. A condição de Dito exigia que ele tivesse uma vida reclusa, vivendo num mosteiro distante. Porém isso eu saberia apenas anos mais tarde. Depois do ocorrido, aqueles caçadores nos orientaram que confirmássemos a versão que eles mesmos espalharam pela vila. Havia uma criatura atacando de fato o vilarejo. Todo mundo precisava guardar os horários noturnos dentro de casa. Principalmente em dias de lua cheia. Quanto a João, provavelmente a criatura o havia devorado. Confesso que doía muito ver o seu Gilmar e Dona Sabina procurando pelo filho tanto tempo depois. Enquanto eu sabia que ele havia sido enterrado na floresta pelos caçadores. Mesmo ele tendo matado meu irmão, eu acreditava que João era um bom rapaz e que aquela criatura do mal o havia dominado por completo. Chegou então o dia de nos despedirmos. Os caçadores juntaram as coisas dentro da caminhonete deles. Abraçaram minha mãe e disseram algo baixo. Dona Lena e Brutus se abraçaram enquanto Tony veio até onde eu estava. Dei o maior sorriso que pude naquele homem e então o abracei. Lembro como hoje dele pedir mais uma vez que eu cuidasse de mamãe e também de meu pai. Eu ainda não imaginava o que eles tinham em mente. Foi quando o Brutus falou. Até que enfim, pensei que nem vinha mais. Olhei pra varanda e vi Tião trazendo uma velha mochila. Onde é que você vai? Eu perguntei assustada. Tião bagunçou meu cabelo. Eu vou com ele, seu entrojudazinha. Ele respondeu sorrindo pra mim. Meus olhos encheram-se no mesmo instante. Mamãe? Ela apenas concordou com a cabeça. Ele vai estudar, filha. Vai ser um grande homem. Eu apenas negava. Meu choro agora era compulsivo. Não, mamãe. Não, por favor. Tião, Domingos já se foi. Agora você... Tião me segurou nos braços e disse. Ceci, eu não tô morrendo, irmã. Tô indo estudar. Logo eu tô de volta. Você fica e cuida dele. Principalmente dele. Tá me escutando? Tião, pediu meu irmão apontando pros olhos tristes de meu pai. Esse estava de bruxos no cercado do curral. Não queria nem se despedir de Tião. Ainda não tinha aceitado aquilo. Enquanto a caminhonete se afastava de minha casa, vi minha mãe chorando exatamente como no dia que Domingos partiu. Dona Helena parou como já estava acostumada a fazer. Oito anos então se passaram exatamente como devem se passar no interior. Nunca mais aconteceu nenhum incidente como aquele que nos aflingiu. Ele tá olhando pra você, Ceci. Não tirou os olhos desde que chegou. Disse Chiquita enquanto eu pagava pelo Quentão na quermesse. E quem garante que não é pra você, hein? Eu perguntei pra ela. Ah, Ceci, por favor. Olha bem pra mim. Vê se algum rapaz vai me olhar. Ainda mais ele. Olhei disfarçadamente pro jovem a quem Chiquita se referia. Era Pedro, o filho do coronel Leontério. Abaixei meus olhos no mesmo instante. Não tinha o menor interesse naquele rapaz. Embora a maioria das moças da região parecesse nutrir por ele verdadeiro fascínio. Havíamos estudado juntos quando crianças na escolinha que o coronel fizeram em sua fazenda. Depois do que houve com nossa família, no entanto Leontério mandou Pedro e a outra filha pra morarem com a mais velha na capital. Os dois retornaram apenas um ano atrás. Desde então não haviam sido poucas investidas dele em mim. Chegou até mesmo a pedir a permissão do meu pai pra me cortejar. Isso sem eu sequer saber de suas intenções. Era como se apenas ele importasse. Meu pai, no entanto, um homem melhor do que muitos de seu tempo deixou que eu decidisse. A resposta foi em claro e bom tom. Não tenho nenhum interesse. Nem nele, nem nenhum outro rapaz desse vilarejo. Falei pegando a aurora e dando as costas. Meu pai, no entanto, tinha uma grande preocupação. A idade já o alcançava e eu estava em vias de completar 16 anos de idade. Sei que parece pouco, mas naquela época era comum nos casarmos muito cedo. Três anos antes havíamos perdido minha mãe. Na verdade, ela nunca se recuperou do ocorrido com Domingos. Se culpava o tempo todo. Quando uma forte pneumonia a cometeu, não houve o que ser feito por ela. Em seu enterro, haviam pessoas que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Parecia que o interior inteiro resolver aparecer. Eu descobriria mais tarde que aquelas eram famílias gratas por terem sido salvas pelos atos de bravura dela. Aquilo explicaria as milhares de noites que vi minha mãe deixar as matas e adentrar a casa furtivamente de madrugada antes que amanhecesse. No dia que a enterramos foi quando eu vi Tião pela última vez. Depois disso, ele não nos visitou nunca mais. Sequer enviou para mim uma única carta. Nunca soubemos do paradeiro dele. Era apenas meu papai e eu. Porém, diferente do meu amado irmão, eu me correspondia frequentemente, era com o expedito. Passei a esperar por dias as correspondências vindas dele. Quando elas chegavam, meu coração palpitava para saber onde é que ele estaria e qual aventura estaria vivendo no momento. Mesmo tendo nos aproximado tanto depois que ele partiu, Dito nunca tocou no assunto daquela noite. Nem sobre a triste condição de vida que tinha. Ele sabia que eu era ciente de absolutamente tudo. Mesmo sabendo disso, nem ele nem eu jamais tocamos no assunto. Era um capítulo doloroso demais de nossas vidas. Da última vez que ele escreveu, eu soube que estava na Itália. O cartão postal era realmente lindo. Mas fazia mais de seis meses que ele não me escrevia. Provavelmente havia encontrado alguém com quem se casaria ou até mesmo já havia se casado. Mas por que ele não diria uma coisa dessas a mim? Não seria uma notícia boa, afinal? Você não larga essa cabra, Cecília. Falou uma voz atrás de mim. O nome dela é Aurora. E não é só uma cabra. É minha amiga. Você deveria aceitar o pedido de namoro do meu irmão, sabia? Ele é um ótimo partido. Tiraria você e seu pai desse lugar. Sabemos das condições de vocês dois. Sugeriu aquela voz. Tá querendo me comprar, Rosinha? Perguntei à filha mais nova do coronel. Não seja tola, Cecília. O que é que eu ganharia com isso? Por mim, meu irmão casaria lá na cidade. Não nesse lugar fedorento. Mas parece que ele gosta mesmo de você. Por uma razão que eu nem imagino qual. Terminei de alimentar as cabras e me limpei. Ele já tem minha resposta, Rosinha. Vocês já podem ir. Falei ríspidamente a ela, batendo em meu vestido e saindo. É, mas parece que seu pai ainda não deu a dele. Ela disse num tom de deboche. Passou então por mim e se amparou no carro da família dela do lado de fora. Encostei-me então na soleira da porta do celeiro, observando a minha casa. O coronel saiu lá de dentro junto de seu filho Pedro. Os três entraram no carro e deram partida. Meu pai veio imediatamente onde eu estava. Não gostei da forma como ele olhava pra mim. Eu não vou casar com aquele homem, papai. Não quero me casar com ninguém. Eu sei, minha filha. Jamais obrigaria eu ser um trem desse. Vamos entrar. Temos de juntar as coisas. Juntar? Pra quê, papai? Vamos ter de vender a propriedade. Ele disse, me deixando o boquiá aberta. O quê? Por quê, papai? Vender nossa casa? Mas por quê? Eu perguntei estarrecida. Entramos e então ele me contou tudo. Com a doença de minha mãe, a ida de Tião pra outra cidade e a morte de Domingos, papai não conseguia mais produzir como antes. As dívidas foram aumentando. Então ele teve de emprestar dinheiro do banco. Colocou nosso sítio inteiro como garantia. Agora o banco do povo estava prestes a tomar nossas terras. O coronel, sabendo de tudo, ofereceu comprar. Pagaria um bom dinheiro que daria pra recomeçarmos. Porém, teríamos de deixar o sítio imediatamente. Ou então, aquele homem asqueroso deu meu pai uma segunda opção. Ele ofereceria minha mão a Pedro e o coronel que daria todas as dívidas. Diante das duas alternativas, meu pai optou por vender. Naquela noite, no entanto, eu não pude dormir. Não podia tirar meu pai de suas terras. Chorei feito criança. Logo cedo, saí caminhando sem nem me dar conta de onde ia. Quando dei por mim, estava de frente pra fazenda do senhor Leontério. Na sala dele, aquele homem parecia me devorar com os olhos. Eu me sentia desconfortável na presença dele. Foi então que uma moça bonita desceu a escadaria da sala. Cecília? Olhem só. Veja como cresceu. Disse a mulher vindo na minha direção. Como vai, Mariana? Eu respondi de qualquer rejeito. Não gostava daquela mulher, por conta de tudo que havia feito com Chiquita e com os pais. Mariana havia se casado com o coronel depois dos acontecidos. Ele a tirou do bordel e a levou pra dentro da fazenda. Vejo que voltou atrás da decisão, menina. Não é de todo tola. Falou o coronel Leontério. Eu aceito Pedro como noivo, coronel. Mas meu pai fica com as terras. Não quero que tirem um boi sequer lá de dentro, tá ouvindo? Eu ordenava. O homem parecia concordar sem problemas. Pedro adentrou a sala nesse instante com um olhar malicioso. E quando é que eu posso ir vê-la? Ele perguntou ao me ver deixando a casa. Isso vemos depois. Falei dando-lhe as costas e saindo na direção da estrada de terra. Pedro, no entanto, veio atrás de mim. Ei, espera. Mulher e menina não andam sozinha por aí, não. Disse ele, segurando-me pelo braço. Eu lhe dei um arranque e respondi. Eu não sou sua mulher ainda, Pedro. E eu ando por onde eu quiser. Por isso eu ando por onde eu quiser. Respondi, continuando meus passos. Deixei a fazenda e segui o caminho. É dessas aí que eu gosto. Falou Pedro, feliz por eu ter finalmente aceitado. Passei pelo córrego feijão cru e ali me sentei. As lembranças fizeram lágrimas correrem pelos meus olhos. Lembrei-me nesse instante de minha mãe e dos meus irmãos. Olhei pra frente e vi a casa despedido. Uma força maior me levou até aquela chácara. Entrei sem dificuldade alguma. Tudo estava da mesma forma que sempre fora. Eu estava dentro do quarto dele quando uma voz me falou. Não perde a mania de invadir a casa dos outros, não é? Eu estaquei. Nunca te disseram que vazão é crime? Quando me virei, perdi o chão. Aquele que estava atrás de mim tinha os mesmos olhos despedido. Porém, estavam longe de ser o menino que eu conheci um dia. O cabelo preto liso dele caía por cima dos olhos, que sorriam tanto quanto a boca. Dito? Eu perguntei. Como vai, Ceci? Quanto tempo? Ele respondeu. Sorri de volta e corri pra abraçá-lo. Quando isso aconteceu, percebi o quanto ele havia mudado. O menino mirrado era um homem agora, musculoso e alto. Como você mudou? Disse ele me encarando ao nos separarmos. Meus olhos não conseguiam soltar os dele. Dito não parava de sorrir. Parecia realmente feliz ao me ver. Meu Deus do céu, você está linda, Cecília. Ele me disse tocando no meu rosto. Suas cartas me fizeram companhia esse tempo todo, sabia? Nesse instante abaixei os olhos e corei. Nunca havia sentido o que senti naquele instante com o toque dele. Na verdade, jamais havia permitido alguém de chegar tão perto. Dito desviou os olhos e olhou pro quarto. Santo Deus, parece que foi há mil anos. Eu permaneci calada. Estava perplexa com a beleza dele. Dito virou-se mais uma vez e se aproximou de mim. Nesse instante eu levantei os olhos e lhe perguntei. Por que é que você voltou, expedito? Por que é que alguém viajado e culto como você agora voltaria pra um vilarejo como o nosso? Nem os seus pais você tem mais? Dito se aproximou ainda mais e me respondeu. Eu voltei por você, Ceci. Por você. Meu coração nesse instante se acelerou. Lembrei-me, no entanto, de Pedro e do compromisso que eu acabara de firmar. Preciso ir. Falei assustada, saindo. Do lado de fora da chácara, quatro olhos amaldiçoados nos observavam. Dois deles eram de Mariana, que comemorava a volta de expedito, esperada há muito. Os outros dois eram de uma besta convocada diretamente do inferno. Finalmente de volta, menino das sombras. Dessa vez você não escapa. Tchau. Tchau. Tchau.